Bom dia para todos, eu estou aqui no Rabicho do metrô e estamos mostrando para você com exclusividade que os trilhos da estação terminal Irajá já estão interligados com os trilhos do Rabicho do metrô em direção à estação Campinas de Irajá. Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinhão, são 9 horas e 55 minutos, hoje é 31 de julho de 2022, um domingo maravilhoso fazendo um sol muito bonito com poucas nuvens e o clima está bastante agradável e hoje nós vamos mostrar para você que os trilhos do Rabicho já estão integrados à estação terminal Irajá, vão subir essas escadas aqui do lado esquerdo aí da estação terminal Irajá e vamos mostrar para você que os trilhos já estão interligados à estação terminal Irajá. Nós vamos subir essas escadas aí que está do lado esquerdo e mostrar para você que os trilhos já estão interligados. Vamos agora subir as escadas aqui com muito cuidado estou subindo as escadas e mostrar para você com exclusividade os trilhos já estão interligados com a estação terminal Irajá. Estamos aqui em cima você está vendo aí a estação terminal Irajá tem o metrô ali na plataforma os trilhos já estão interligados que estão vendo aí é separado apenas por uma cortina estão vendo aí com exclusividade do metrô linha 1 a interligação dos trilhos do Rabicho com a estação terminal Irajá. Mostrando para vocês que você colaborador que faz parte da família Metrolinhão com exclusividade para você está vendo aí e agora nós vamos voltar para o nosso ponto inicial. Agora nós vamos descer com cuidado depois de mostrar para você que os trilhos já estão interligados à estação terminal Irajá e vamos seguir em frente até chegar a estação Campinas de Irajá. E aí galera vamos lá nos acompanhe viu. Agora galera você vai nos acompanhar até estação Campinas de Irajá. No vídeo de ontem nós fizemos o inverso saímos da estação Campinas de Irajá e caminhamos até estação terminal Irajá e caminhamos pelos trilhos até chegar na futura estação Campinas de Irajá. E hoje nós vamos fazer o inverso vamos sair daqui da estação terminal Irajá e caminhar pelos trilhos até chegar na futura estação Campinas de Irajá. Estão vendo a estação terminal Irajá vou dar aqui um giro e agora nós vamos seguir até a próxima estação nos acompanhe e vamos juntos. E aí galera está pronto vamos caminhar. And on the wheel got my pistons pumping all 800 horses running . . . 1, 2, 5, in the middle of the night Got my engine thundering Dream Machine, Racing Queen I'll take you wherever you wanna go Let's pull us down, break the speed of sound Tonight, we all know a road Dream Machine, Racing Queen You make my heart all over my seat You make my heart all over my seat Dream Machine, Racing Queen You make my heart all over my seat You make my heart all over my seat Revenant on the highway Blue lights flashing behind me Dream Machine Racing Queen You make my heart all over my seat You make my heart all over my seat Born to ride Mustang 65 Got that V8 engine with a fuel injection Drop the clutch, pedal to the floor Turn the keeper into a lion's roar Dream Machine, Racing Queen I'll take you wherever you wanna go Let's pull us down, break the speed of sound Tonight, we all know a road We all know a road No way We're gonna go You make my heart all over my seat Estamos em volta, caminhando pelos trilhos Em direção à estação campinas de Pirajá Saímos do rabicho da estação terminal Pirajá E já estamos aqui próximo ao caminhão de alinhamento ferroviário, vocês estão vendo aí os operários, aqui é o lado do caminhão de alinhamento ferroviário, esse caminhão aqui faz o alinhamento dos trilhos que estão sendo implantados aqui no tramo 3, eu vou fazer um giro para mostrar para você o caminhão de alinhamento ferroviário, girando, vocês estão vendo o caminhão de alinhamento ferroviário, aí o motorista vai entrar para subir para estação Campinas de Pirajá e nós vamos caminhando aqui para subir no balanço sucessivo, passamos pelo caminhão de alinhamento ferroviário e estamos passando aqui pelo balanço sucessivo onde estou neste momento, estou passando por cima do balanço sucessivo em direção à estação Campinas de Pirajá, deixando todos os inscritos e colaboradores informados que o primeiro teste do metrô até a estação Campinas de Pirajá será no dia 26 de setembro, no dia 26 de setembro será o primeiro teste do metrô em direção à estação Campinas de Pirajá, saindo da estação Terminal Pirajá. de Pirajá, saindo da estação Campinas de Pirajá, saindo da estação Campinas de Pirajá, bom dia 27 de setembro, para ir a mais weren't só prazer. Música Passamos pelo balanço sucessivo e já estamos chegando aqui próximo à estação Campinas de Pirajá, saímos do rabicho do metrô onde mostramos para você que os trilhos já estão interligados à estação Terminal de Pirajá e caminhamos até aqui sob os trilhos até chegar aqui à estação Campinas de Pirajá, vocês estão vendo aí alguns operários, engenheiros, trabalhando aqui intensamente para implantação dos trilhos até a futura estação Terminal Águas Claras, num percurso de 5,5 quilômetros de extensão com investimento de 624 milhões de reais pelo governo do Estado da Bahia. Estamos chegando aqui à estação Campinas de Pirajá, estamos já próximo aqui, já próximo da estação, foi uma caminhada longa, mas tranquila, o clima está agradável, não choveu, poucas nuvens e deu para a gente fazer uma gravação com tranquilidade e chegamos aqui à primeira estação do Tramo 3, a estação Campinas de Pirajá. Obrigado a cada um de vocês inscrito e colaborador que nos acompanhou até aqui à estação Campinas de Pirajá. É isso aí pessoal, esse é o vídeo, se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ativa o sininho para receber diariamente notificações de vídeos exclusivos sobre mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo juntos, viu? Até! Tchau!